Você quis ir embora e eu bem que te avisei Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Nem deu meia hora pra você se arrepender Eu bem que te falei, eu bem que te falei Agora sigo só Dona do meu destino e tudo vira pó Eu sigo meu caminho Agora sigo só Dona do meu destino e tudo vira pó Eu sigo meu caminho Só sozinha, eu sou sozinha sim Eu mesma faço par comigo Só sozinha, eu sou sozinha sim Eu mesma faço par comigo Agora senta e chora que eu sigo sem você Agora senta e chora que eu sigo sem você Você quis ir embora e eu bem que te avisei Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Nem deu meia hora pra você se arrepender Eu bem que te falei, eu bem que te falei Agora sigo só Dona do meu destino e tudo vira pó Eu sigo meu caminho Só sozinha, eu sou sozinha sim Eu mesma faço par comigo Só sozinha, eu sou sozinha sim Eu mesma faço par comigo Só sozinha, eu sou sozinha, eu sou sozinha Sim, eu sou sozinha, eu sou sozinha Agora senta e chora que eu sigo sem você Nem deu meia hora pra você se arrepender Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Bem que te avisei, agora sigo só